Música Fundação Educacional de Votuporanga 50 anos, faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Sexta-feira, 5 de agosto, fim de semana prolongado chegando por aqui. Segunda-feira, Votuporanga comemora 79 anos e, por isso, a cidade está em festa. 10 mil pessoas acompanham um show de Maraia e Maraíza na segunda noite do Votuporanga. E como essa montaria em touro em Votuporanga, os melhores peões do país disputam 30 mil reais em prêmio pela Top Team Cup. E uma empresa de call center promete gerar mil empregos até dezembro em Votuporanga. Os salários giram em torno de mil reais. E tem ainda as notícias do esporte e as dicas da nossa agenda cultural. Música É agora no TVU Jornal. Música O prefeito Júnior Marão anunciou agora à tarde a instalação de uma empresa de telemarketing em Votuporanga. O empreendimento deve gerar, de início, mil empregos diretos e injetar cerca de um milhão e meio de reais por mês na economia local. A empresa funcionará no prédio do shopping que está sendo construído em Votuporanga. A meta é iniciar os trabalhos em dezembro. A capacidade máxima de geração de emprego para esse call center, que vai ter mil posições de atendimento, é de cerca de 2 mil, 2.300 funcionários. Não podemos divulgar qual é o cliente que vem para cá ainda, mas não tenham dúvida que vai ser um grande cliente no cenário nacional. E a gente espera aí com a parceria de Vickstar e Votuporanga ter um grande sucesso no empreendimento. A chegada desta empresa pode trazer mais esperança para quem tanto está procurando uma recolocação no mercado de trabalho. Em todo o país, mais de 12 milhões de pessoas perderam o emprego. Aqui em Votuporanga, de janeiro até maio, por exemplo, de acordo com o Ministério do Trabalho, cerca de 144 pessoas não conseguiram essa recolocação tão esperada. No primeiro momento, mais de mil empregos, mas num curto prazo a intenção deles é ter mais de 2 mil empregos aqui na cidade. Óbvio que isso também depende da quantidade de mão de obra que nós vamos ter aqui em toda a região, mas eu não tenho dúvida que eles serão muito bem sucedidos. A expectativa é de que a base salarial seja de mil reais, além do vale a alimentação de 230, renda que ajudará a movimentar o comércio de Votuporanga, contribuindo também indiretamente com outros setores da economia do município. Será injetado na economia de Votuporanga, quando tiver em torno de 2 mil funcionários, em torno de 5 milhões de reais por mês na economia local. Votuporanga terá a primeira unidade da empresa instalada no interior. Um projeto novo e que poderá ser modelo para que novas bases também possam ser criadas em outras regiões. A gente tem atividade em grandes centros. Em grandes centros, hoje, você tem muita concorrência no setor. Isso acaba dificultando um pouco do recrutamento de seleção de mão de obra, né? E a rotatividade das pessoas é muito grande. Gosto muito do perfil cultural das pessoas do interior. Então eu apostei junto com o prefeito para que Votuporanga tenha, por essas características, muito sucesso. O Call Center é apenas uma das empresas e serviços que funcionarão junto com o shopping. Além dele, o centro comercial terá a prefeitura em anexo e também o Poupa Tempo. No começo do ano, nós vamos lançar novamente o shopping. E aí nós temos um argumento muito grande, tá certo? Das pessoas que têm medo da crise. Um shopping não nasce só. Não adianta você fazer um shopping sem lojista. Então o lojista está muito incrédulo com a situação do país. Então o que a gente tem que mostrar para eles é que Votuporanga é diferente também nesse sentido. A empresa será beneficiada por uma lei municipal aprovada recentemente que prevê que a prefeitura pague o aluguel por 10 anos do local onde o Call Center será instalado. Mas para isso, a empresa precisa comprovar regularmente a geração de, no mínimo, mil empregos. E vamos agora com Yasmin Gutierrez e os destaques do Noroeste Paulista. Olá, um motorista de 39 anos morreu em um acidente envolvendo duas carretas nesta madrugada na rodovia Marechal Rondon, em Lavínia. Segundo a polícia, a vítima seguia no sentido Mirandópolis a Valparaíso quando bateu na traseira de outra carreta carregada com cana-de-açúcar que seguia no mesmo sentido da rodovia. O motorista da outra carreta não teve ferimentos graves. A polícia investiga as causas do acidente. Um motorista de 60 anos de Arassatuba foi sequestrado depois de ser contratado para fazer uma mudança na última quinta-feira. Ele ficou cerca de 12 horas em poder dos assaltantes que só o libertaram na madrugada desta sexta-feira. A vítima não sofreu agressões, mas teve o caminhão roubado, além do celular, documentos pessoais e uma bicicleta motorizada. A polícia faz buscas para localizar os suspeitos. Depois de quase dois meses, um casal de Olímpia conseguiu recuperar a cachorra da raça Shih Tzu, roubada no dia 11 de junho, quando a casa foi invadida por ladrões. O animal de estimação só foi encontrado por causa de uma denúncia anônima. Segundo o casal, um perfil falso foi criado em uma página da internet para avisar aonde ela estava. A polícia investiga o caso, mas até o momento ninguém foi preso. Uma coleção de moedas alusivas aos Jogos Olímpicos deste ano foi roubada na última quinta-feira em Fernandópolis. A vítima, um gerente comercial de 31 anos, disse à polícia que saiu de sua casa por algumas horas e quando voltou, viu que a janela da cozinha estava quebrada. Na casa, além da coleção, os ladrões ainda levaram uma quantia em dinheiro, uma faca e um litro de uísque. A polícia está investigando o caso. Essas são as notícias da nossa região. Um ótimo fim de semana a todos e até mais. Alunos das escolas municipais de Votoporanga comemoraram hoje o aniversário da cidade. Em posição, as crianças do primeiro ao quinto ano abriram a cerimônia com o hino nacional. E o hino de Votoporanga. Na sequência, o prefeito Júnior Marão falou sobre a importância de comemorar o dia 8 de agosto, dia em que Votoporanga completa 79 anos. Para que as crianças possam saber a história da cidade, quantos anos a cidade está fazendo, o que significa o nome Votoporanga, como constitui o poder da cidade e aquilo que ela representa. As crianças apresentaram informações sobre Votoporanga. Votoporanga foi inaugurada no dia 8 de agosto de 1937. Poema sobre os encantos da cidade. Os professores trabalham essas datas comemorativas em sala de aula e depois eles preparam algumas apresentações, ou seja, poesia, teatro, dança, alusivas à data comemorativa. Trabalhar cidadania e civismo junto às crianças deu resultado. Aprendi que Votoporanga é uma cidade boa, que dá para a gente brincar. Eu gosto dela muito. Eu acho a cidade muito boa, dá para a gente brincar bastante. E eu queria conhecer mais sobre a história antigamente. E no próximo bloco você vai ver como foi a segunda noite do Voto Rodeo Music, show com Maiara e Maraísa e ainda a estreia do Rodeio em Touro. A gente volta já já. Uma operação conjunta do Ministério Público, GAECO, Polícias Civil e Militar, cumpriu 14 mandados de busca e apreensão hoje em Macaubal. A ação foi contra o tráfico de drogas e ainda o crime organizado. O trabalho foi supervisionado pelo delegado seccional de Rio Preto e promotores de justiça. Durante as buscas foram encontradas drogas e arma. Três pessoas foram presas por tráfico de drogas. Duas foram autuadas na Dizia, aqui de Votoporanga, e uma em Sebastiánópolis do Sul. Segundo a polícia, a investigação relacionada aos suspeitos continua. Um quarto suspeito foi preso com uma arma. As informações são do site de notícias Votoporanga Tudo. E agora vamos falar de festa? Ontem foi a segunda noite do Voto Rodeo Music e teve a abertura do Rodeio Profissional. A abertura do Rodeio em Touro foi uma das atrações da segunda noite do Votu Rodeo Music. As montarias reúnem alguns dos melhores peões de várias partes do Brasil, que integram a Top Team Cup. O nível da competição é alto e vale pontos importantes no campeonato. Atrás do brete, o que reina é a concentração dos peões. Lá encontramos Ramon de Lima, um dos favoritos ao título que veio de longe, de Rio Branco no Acre, para fazer bonito na montaria. Espero que Deus possa me encontrar para parar nele e atingir uma boa nota para ser campeão da noite. Na cerimônia de abertura, muita emoção. Entraram na arena os representantes da beleza Votoporanguense, garota e garoto Votu Rodeio Music. Em seguida, após a apresentação da equipe de salva-vidas e dos competidores, o grande nome da locução de rodeios, Luciano de Oliveira, pediu a bênção para a proteção dos profissionais. Querido senhor e rei de todos os exércitos, amado Deus, eu quero te agradecer. Votoporanga está de parabéns, realmente um nível altíssimo de boiada e o que eu posso prometer é um show de apresentação. O primeiro dia serviu para somar pontos que serão importantes na sequência da competição. Teve quem fez bonito e aguentou os oito segundos. Neste corpo a corpo com o touro, o animal levou a melhora em algumas vezes e preocupou o público. O peão foi atingido e teve que receber atendimento médico ainda na arena. Um grande susto, mas que faz parte de quem vive da montaria. A peça do peão de Votoporanga está em fase que ela está voltando, então nós estamos tentando voltar ela com chave de ouro. O que está vindo para cá hoje você pode considerar que está acima da média do que tem no rodeio nacional hoje. A grande final do rodeio será no domingo. Até lá, muitas montarias vão passar aqui pela arena do Votu Rodeio Music. E todos os peões têm apenas um objetivo, conquistar o prêmio de 10 mil reais. Por aqui, oito segundos são o limite entre a glória e a derrota na areia da arena. A final será no domingo com 10 mil reais ao primeiro colocado, 6 mil para o segundo e 4 mil para o terceiro colocado. No total, 30 mil reais em prêmios serão distribuídos. E depois do rodeio, teve muita música no centro de eventos Hélder Galera. Desta vez, a animação ficou por conta de Maiara e Maraísa. O centro de eventos estava lotado. Todo esse pessoal aí estava na expectativa para ver o show desta quinta-feira. A expectativa é maravilhosa, eu acho que foi um dos shows mais esperados no ano. As meninas estavam eufóricas. Amo elas de paixão! A estimativa de público no segundo dia de festa foi de 10 mil pessoas, segundo os organizadores. E para animar a festa, representando as mulheres no sertanejo, Maiara e Maraísa fizeram esquenta na noite desta quinta-feira. A gente está muito feliz de estar aqui em Botuporanga. Esse evento maravilhoso, estrutura impecável. A gente até está falando, meu Deus, que coisa linda, né? Maiara e Maraísa, além de irmãs gêmeas, de aparência bem semelhante, elas compartilham o mesmo sonho e talento, a música. Elas são as maiores apostas femininas no sertanejo na atualidade. Eu fiquei sabendo que a gente estava aqui na festa, na grade da festa. Fiquei mais feliz ainda, contando os dias para estar chegando aqui nessa festa. A dupla virou referência no meio musical para muita gente. Inclusive, para essas meninas aí, Pamela e Priscila. Elas vieram aqui de pertinho, de Nhandeara, para conhecer Maiara e Maraísa. Elas também têm muitas coisas em comum. Além de cantarem, as meninas também são irmãs e gêmeas. Garçom, troco de verde, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Ah, é sempre uma expectativa muito boa, né? A gente está aqui para conhecer as nossas ídolas, que a gente tanto vê nos youtubers da vida. E para os fãs de Votuporanga, Maiara e Maraísa deixaram um recadinho. Agradecer a todos os nossos fãs de Votuporanga. A gente não é nada sem vocês. Muito obrigada pela presença, pelo carinho. Obrigada, galera! Obrigada, Votu! E esta noite, quem sobe ao palco é Zé Neto e Cristiano. Amanhã tem Jota Quest e no domingo Jorge e Mateus. Lembrando que tem ônibus saindo da Praça da Matriz direto para o evento a partir das 7h30 da noite. E o retorno está previsto para 30 minutos depois que o show termina. E hoje fez menos calor que ontem. A temperatura máxima foi de 26 graus, mas em compensação, a umidade relativa do ar despencou e atingiu 37%, o índice considerado baixo. Vamos saber como fica a previsão do tempo neste fim de semana. Olá, a previsão para este fim de semana no estado de São Paulo é de tempo estável e com pouca nebulosidade. Na capital, o sábado e o domingo é de sol com algumas nuvens e, por enquanto, não há previsão de chuva. No sábado, os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 28 graus. No domingo, a máxima é de 24 graus. Em Rio Preto, o sol prevalece neste fim de semana e não deve chover, segundo os meteorologistas. No sábado, os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 31 graus. No domingo, a máxima é de 32 graus. Em Votuporanga, de acordo com os radares meteorológicos, o fim de semana é de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. No sábado, a temperatura varia entre 19 e 31 graus. No domingo, a mínima é de 19 e a máxima de 32 graus. Até mais! Daqui a pouco, lá no Maracanã, a abertura oficial das Olimpíadas Rio 2016. A seguir, vamos falar de esporte. Você tem ainda os detalhes da nossa agenda cultural. A gente volta já já. O final de semana chegou e está com muitas atrações. Confira as nossas opções na agenda cultural. Sexta-feira, em Fernandópolis, tem muito heavy metal com a banda The For Horseman, tocando melhor de Metallica. Será na Avenida Litério Greco 257, às 10 horas da noite. Os ingressos custam R$ 20,00. E chegou a vez da Expo de Votuporanga. Nessa sexta-feira, quem se apresenta são os músicos Zaneto e Cristiano. Será a partir das 10h30 da noite, no recinto Votu Rodei Music. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00. Também em Votuporanga, para quem curte rock, tem um especial grunge, com cover de Teer Jan, Alice in Chance, Soundgarden e Nirvana, com a banda Mandiocas Scarface. Será na Avenida dos Bancários 3605, a partir das 11h da noite. Sábado, em São José do Rio Preto, tem show de stand-up com o humorista carioca. Ele estará a partir das 7h da noite, no Teatro Paulo Moura. Os ingressos antecipados custam a partir de R$ 35,00. Em Votuporanga, tem cover Guns N' Roses, com a banda Breakdown Guns. Será na rua João da Cruz Oliveira, 3079, a partir das 10h da noite. E sábado, é a vez da banda Jota Quest agitar a expô de Votuporanga, às 10h30 da noite, no recinto Votu Rodei Music. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra... Em Fernandópolis, para quem gosta de rock mais alternativo, tem cover Coldplay, com a banda Paradise. É a partir das 11h da noite, na Avenida Litério Greco 257. Os ingressos custam R$ 20,00. E domingo, quem finaliza o Votu Rodei Music é a dupla Jorge e Matheus, tocando o melhor do sertanejo. É a partir das 10h30 da noite. E nas telas do cinema, Esquadrão Suicida é a estreia da semana. O governo dos Estados Unidos ordena o recrutamento dos piores criminosos para uma importante missão, que visa acabar com uma entidade misteriosa e, aparentemente, impossível de se derrotar. E os jokers devem ser loucos. Eu não sou apenas uma de todos os piores. O que? Não me diga o que fazer. Esse é o negócio. Você me despeia e morre. Você tenta escapar e morre. Você tem um garoto? Você me irritou e me vexou. Eu sou conhecida por ser bem vexada, mas eu estou apenas me avisando. Você morre. Eu estava tentando te levar. Você sabe como eu tenho a sensação, certo? Nós estamos bem. O que você tem? Beira. Whisky. O que eu sou, 12? Como é você, Huxa? Água. Isso é uma boa ideia, amor. Espero que tenham gostado das nossas dicas. Até semana que vem com os eventos do Porém Região. E daqui a pouquinho, às oito da noite, o estádio do Maracanã será palco da abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Os primeiros a serem realizados numa cidade da América do Sul. A cerimônia deve ser assistida pela televisão por três bilhões de pessoas em todo o mundo. O evento será entre os dias 5 e 21 de agosto. Serão disputadas 28 modalidades, duas a mais em relação às Olimpíadas de 2012. E o Jociano Garofolo vem agora para falar mais de esporte aqui com a gente. Boa noite, Jociano. Olá, muito boa noite. Momento do nosso comentário esportivo. Hoje que é um dia histórico, né? Aquela data que você vai lembrar aí daqui muitos anos. Lembrar com carinho do dia em que o Brasil recebeu aí os Jogos Olímpicos. Hoje cerimônia de abertura. Daqui a pouquinho, oito horas da noite, aí começa a grande festa. E também aquela grande preocupação aí com o esquema de segurança, né? O Rio de Janeiro vira o foco do mundo aí contra o terrorismo também. Porque vai receber aí lideranças de vários países, chefes de estado aí que estarão no Rio de Janeiro. E a promessa aí de uma grande festa. Esses Jogos Olímpicos aí que vão movimentar aí toda a nação. E por que não dizer o mundo aí nos próximos dias. E falando em Jogos Olímpicos, destacar aqui a nossa seleção brasileira de futebol masculino. Que estreia feia, que estreia sem graça da seleção aí do Neymar, do Gabigol e do Gabriel Jesus. Não conseguiu vencer a fortíssima, entre aspas, África do Sul. Tá certo, um time bem organizado. Mas nem se compara com a tradição do futebol brasileiro. Com os salários dos jogadores da seleção brasileira. O que eles podem render. Mas quando veste a camisa da seleção brasileira, nada acontece. Passar rapidamente aqui os resultados da primeira rodada das Olimpíadas. No grupo A, que é o grupo do Brasil. Iraque empatou em 0x0 com a Dinamarca. Brasil 0, África do Sul também 0. Grupo B, Suécia 2x2 com a Colômbia. E a Nigéria, jogão de bola, venceu o Japão por 5x4. Grupo C, México 2x2 com a Alemanha. E Fiji, 8x0, Coreia do Sul venceu Fiji por essa 8x0. Goleada estrondosa aí. Honduras venceu a Argélia por 3x2 no grupo D. E os irmãos argentinos foram derrotados aí por Portugal, que venceu por 2x0. No TV O Jornal, a partir de hoje, a gente vai sempre acompanhar aí os detalhes das Olimpíadas. Dia a dia, quadro de medalhas. Todas as informações pra você ficar bem informado. Agora vamos pras notícias locais. Nesse final de semana, Votoporanga vira a capital da capoeira. O terceiro festival internacional de capoeira. Aliás, mandar um alô muito especial pro mestre Lousado Baluarte da capoeira em Votoporanga. Grande embaixador da capoeira em Votoporanga e por toda a região, por todo o Brasil. Votoporanga vai atrair aí atletas de todo o país aí pro terceiro festival internacional de capoeira. Neste final de semana, amanhã as atividades têm início às 10 horas da manhã com roda de apresentação ali na praça da igreja Nossa Senhora Aparecida. A matriz tem uma programação bem extensa aí. Então fica ligado. O pessoal da capoeira vai estar invadindo o Votoporanga neste final de semana. Notícia local também, novo treinador do Sub-20 assumiu, Emerson Matheus, esse desafio, substituindo o ex-técnico aí, o Ailton, que fica a expectativa do que ele vai fazer aí com o futuro. Se vai assumir alguma função no cavinho ou não. Uma determinação da empresa que comanda o Sub-20. Não é do cave, não é algo, não é por conta dos resultados do Ailton, mas que os empresários que comandam e mantêm o time Sub-20 optaram em colocar esse treinador, que é um treinador de confiança deles. Nada a ver com o trabalho desenvolvido pelo Ailton Modesto, que aliás, um excelente trabalho, um grande treinador aí que está nascendo em Votoporanga. Eu tenho certeza que terá uma carreira aí vitoriosa, como foi de jogador, mas também com muito sucesso como treinador. O Sub-20 joga amanhã à tarde, sábado, tem jogo na Arena Plínio Marim, às três horas contra a Ferroviária. É um ataque muito rápido da Ferroviária e o cavinho fica a expectativa de ver como os jogadores vão reagir na presença do novo treinador, que aliás, convocou a torcida, pediu apoio da torcida amanhã, três horas, na Arena Plínio Marim. Já o time profissional joga no domingo, joga em Olímpia pela Copa Paulista, joga às dez horas da manhã lá no estádio, que foi onde o Cave conquistou o acesso aí à série A3 no ano de 2012. Depois foi campeão também, mas aquele gol lá do Sigmar, aquele jogo à noite, aquela noite fria, né? O gol que deu acesso à Votoporanguense, um dia mais felizes aí da história do futebol profissional aqui da cidade. Está marcado aí esse reencontro entre Votoporanguense e Olímpia, às dez horas da manhã, no domingo. Passar agora o assunto, passar para o Campeonato Brasileiro, né? Os jogos de ontem encerraram a rodada, a 18ª rodada. Passar aqui novamente os resultados, todos os resultados. Você que tem a tabelinha, marque aí, ó, vitória 3x1 no Curitiba, Esporte Recife 1x1 com a América Mineiro, o Santos empatou em 0x0 com o Flamengo, Corinthians foi derrotado 2x0 para o Atlético Paranaense, Ponte Preta venceu o Botafogo por 2x0, o São Paulo foi derrotado em casa para o Atlético Mineiro, aliás, o Atlético Mineiro tem um bom time e está com uma boa campanha, está vindo de várias vitórias consecutivas, Grêmio e Santa Cruz 0x0, o Cruzeiro venceu uma boa vitória do Cruzeiro, está com a corda no pescoço aí, 4x2 contra o Internacional. Chapecoense e Palmeiras, rapaz, o que o goleiro do Palmeiras fez? Volta, Fernando Pras, por favor, porque levou um frango, Chapecoense, não é fácil jogar com a Chapecoense, né? Lá na casa em Chapecó, né? Mas o Palmeiras está muito mal, as últimas partidas foram difíceis para o Palmeiras, mas pelo menos aí não perdeu o jogo num pênalti polêmico, tem gente que disse que o jogador do Palmeiras bateu uma perna na outra, tem gente que viu um toque que desequilibrou o atacante, enfim, é polêmico aí esse empate do Palmeiras 1x1 e o jogo que fica pendente na rodada aí Fluminense e Figueirense por conta das Olimpíadas. Com essa rodada, o Santos é o líder com 33, Palmeiras vice-líder com 33, Corinthians terceira colocação com 33, definido aí a ordem por saldo de gol, o quarto é o Grêmio com 32, o Atlético Mineiro é o quinto com 32, Flamengo é o sexto com 31, Atlético Paranense com 30 é o sétimo e a Ponte Preta 27 pontos, oitava colocação e os últimos que estariam rebaixados, Santa Cruz, Cruzeiro, Coritiba e América Mineiro. Jogos de amanhã do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Paranaense, apenas um aliás, só esse jogo do Flamengo. E no domingo, 11 horas da manhã, torcedor Santista, América Mineiro e Santos, às 4 horas Palmeiras e Vitória, 4 horas também Coritiba e Ponte Preta, 4 e 15 jogam o Internacional e Fluminense, mesmo horário Santa Cruz e São Paulo, 6 e meia Figueirense e Esporte Recife. Segunda-feira, Atlético Mineiro e Chapecoense, o Corinthians joga contra o Cruzeiro às 9 horas da noite e o Botafogo aí é um jogo que fica pendente, também por conta de Olimpíada, joga contra o Grêmio, o jogo vai ficar pendente aí, não é nesse final de semana e nem no início de semana aí do Campeonato Brasileiro. São essas todas as notícias, muita notícia, muita informação do nosso comentário esportivo de hoje. Eu encerro desejando a Votoporanga, que completa na próxima segunda-feira aí aniversário, 79 anos. Eu desejo a todos os Votoporanguenses, a nossa cidade, nossa querida cidade aí, um feliz aniversário, orgulho dessa terra, orgulho de ser Votoporanguense. Obrigada, Jociano, pelas informações e a gente termina aqui esta edição do TVU Jornal. Segunda-feira, o Ender Rodrigues comanda a edição especial de aniversário de Votoporanga. Para você, uma ótima noite, um excelente fim de semana e feriado. Aproveita aí para descansar. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho